TV Artilheiro Copa do Nordeste Anselmo Eduardo apareceu livre pela esquerda Tocou na saída do goleiro Que rebateu no pé do Anselmo Oportunismos O faro do artilheiro Chegou por ali, meteu o pé na bola, mandou pro fundo da rede Sacudindo a rede Do Botafogo da Paraíba É o primeiro gol do jogo no início da partida Um pro Fortaleza, larga bem Zero pro Botafogo da Paraíba Uma boa jogada de ataque Numa bola retomada ali no meio-campo A participação fundamental do Guto Vai lá de novo o Janelto Bola pelo alto de cabeça O desvio e a bola foi pro gol Gol Do Botafogo da Paraíba Magno Alves De cabeça Olha como a bola viajou Magno Alves Cabeceou o Erivelto Esperava essa bola sair Mas calculou mal ali A área do gol E a bola Beijou a trave Foi pro fundo da rede Empata o jogo O time do Botafogo da Paraíba Magno Alves Um pro Botafogo da Paraíba Um pro Fortaleza Mais uma vez Mais uma vez a bola aérea Dessa vez E bola parada O Max Oliveira não conseguiu Marcação do Leonardo Luiz Buscando espaço Tocou de lado Voltou um pouco mais Bateu pro gol Milé Fernandes Milé Fernandes Do Botafogo da Paraíba Milé Fernandes Camisa número nove Pro torcedor vibrar Pro torcedor festejar O torcedor do Belo De fora da grande área É um chutão Ainda deu aquele kick Que acaba Atrapalhando a vida do goleiro Tentou pegar a bola O Erivelto Mas não alcançou A bola foi pro fundo da rede Dois pro Botafogo da Paraíba Vira pra cima do Fortaleza Que só tem um PC E de forma competente Jogada bem trabalhada Toda aquela Aquela qualidade de passe Que a gente reclamava Na transição De defesa TV Artilheiro